A Escola do Legislativo promoveu mais um encontro da série Gestão Pública. A palestra foi sobre política, comunicação e ética, com a presença do professor da UFJF, Paulo Roberto Figueira Leal, e da jornalista da JFTV Câmara e também professora Marise Baesso. O debate levantou principalmente a questão das fake news. Me parece que uma parte significativa dos autores do campo tem sugerido que a gente tem que, talvez, definir qual que é a linha de corte a partir da qual a ampla liberdade de expressão não pode ser confundida como o direito das pessoas praticarem crime. Este é o ponto. Onde que está a fronteira que separa o que seja o legítimo direito de expressão e ultrapassa essa fronteira para opiniões baseadas em narrativas sem qualquer suporte de evidência que produza consequências defastas para a sociedade. Ele diz que o combate à desinformação é um projeto de longo prazo. O objetivo é que, com o passar dos anos, a sociedade esteja mais habituada a desconfiar de notícias com exageros e distorções. Como construir possibilidades que as pessoas possam reagir à informação falsa desconciando dela e não crendo nela? Como que a gente pode informar, ao longo do tempo, as pessoas para que elas desconfiem, tenham o saudável ceticismo de não comprar como verdadeira a primeira informação que chegou, seja dos veículos de comunicação tradicionais, seja do tiozão do grupo do WhatsApp? Como que elas podem imaginar a construção do próprio processo das notícias como algo que, mesmo bem feito, sempre é uma escolha e, portanto, há outras escolhas? E, ao mesmo tempo, como que elas podem separar o joio do trigo? Quais são narrativas minimamente assentadas nos fatos e quais não são narrativas que não têm a mínima capacidade de ilustrar a complexidade do mundo? A tarefa de identificar uma notícia falsa acabou abrindo outro campo de trabalho dentro da comunicação. Surgiram as agências de checagem. A agência recebe a dúvida do leitor, checa a informação e divulga se é verdade ou fake news. A jornalista da JFTV Câmara levou para o encontro um compilado de exemplos. Como é que nós podemos, como cidadãos, já que a gente não pode modificar esse mundo que está todo em rede, já que a gente não pode ter as mesmas atitudes que a gente tinha quando recebia o folheto apócrifo lá, porque a coisa é muito rápida, a gente não pode se portar da mesma maneira, como é que a gente vai criar esses escudos para que a gente não caia nisso? Porque cada vez mais a gente cria esse processo e cada vez quem produz o mal, quem produz a mentira, ele vai criando cada vez mecanismos mais mirabolantes, mais técnicos e que a gente pode cair. Então, essa questão da pluralidade, essa questão da gente ser cada vez mais ativo e crítico, isso é importantíssimo. E isso aí são algumas regras, apenas algumas orientações que estão lá no site da Câmara e que outros veículos também colocam, eu coloquei alguns mais. Veja se os títulos apelam para o exagero e abusam de recursos visuais. Prestar atenção no texto, notícias falsas, geralmente, tem alguns erros de ortografia, pode não ter, mas, em geral, as menos mirabolantes têm. Ficar atento se a mensagem estimula, isso que eu falei, o compartilhamento rápido, compartilhe rapidamente para que outras pessoas não caiam. Pesquise se a notícia foi divulgada em outro veículo de comunicação, olha vários veículos. Em vez de achar mais de um site publicando, faça uma busca no Google, apesar do Google ter mil interesses. Os professores responderam dúvidas dos participantes da palestra. A preocupação que surge é com o dilema entre liberdade de expressão e garantia da democracia. Que tem consequência prática, eventualmente a morte de alguém, eventualmente a morte do sistema democrático. Eu devo permitir livremente que essas opiniões circulem sem punição, sabendo que elas dilapidam a própria existência de um regime de tolerância. E aí a sentença que o Karl Popper, filósofo conservador, sugere, é exatamente a de que o que não se deve tolerar é a intolerância. Ou seja, discursos que propaguem discurso de ódio contra alguém, individualmente ou coletivamente, ou que usem o ambiente democrático para tentar acabar com a democracia, esses são discursos que não devem estar protegidos pela tolerância, não devem estar protegidos pelos direitos da liberdade de expressão, porque configuram, eventualmente, cometimento de crime, seja contra indivíduos, seja contra grupos de indivíduos, seja contra direitos de indivíduos, seja contra a própria ordem e o Estado Democrático de Direito.